E no próximo dia 10 de agosto começa o Campeonato Piauiense Sub-17 que vai ter a participação de nove times. O vencedor da competição garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem. A bola vai rolar no próximo dia 10 de agosto pelo Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17. Nove times entrarão em campo disputando a taça de campeão e também uma vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2020. Os próprios clubes já queriam começar logo porque eles já estão com suas categorias treinando, já tem o Sub-17 treinando. Então vai começar logo no sábado dia 10 e eu acho que a expectativa como você colocou aí tem uma vaga. O campeão ganha essa vaga da Copa do Brasil Sub-17. Então a competição se torna disputada e acirrada pelo título justamente para que possa representar o estado. Participarão da competição os seguintes clubes. Além disso, Crack, Piauí, São Paulo e Timon pelo grupo B. Na primeira fase, os clubes disputam entre si em cada grupo em jogos únicos. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga para a fase seguinte. As semifinais serão disputadas em jogo único, bem como a partida de decisão do campeonato. No caso de empate, no tempo normal, a decisão será em cobrança de penalidades. A categoria Sub-17 já é uma categoria que está chegando ao profissional. Então existe clubes profissionais que já tem garotos com 17 anos que jogam profissional. Então Sub-17 e Sub-19 já é um passo para o profissional. Então ela é uma categoria que nós temos que fazer. A federação todos os anos faz essa competição e alguns garotos já são aproveitados nos clubes profissionais. A federação de futebol explica que ainda está definindo o local dos jogos, mas já aproveita para chamar aqueles que são fundamentais no estádio, os torcedores. O torcedor é importante em todas as competições. E esse ano, no Sub-19, nós tivemos um público que superou as expectativas e a gente acredita também que no Sub-17, como em todas as competições que a gente vem realizando, o público sempre está superando as expectativas.